Música 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 Jnãsanda e atu vude kumasso, a Mbikilebino ninawa Kuruvano, Wakuvamo Ino Charity Foundation, tuze akura latenga tuzika. Nae mkuba mgawe wegendo kutuku baka tuguendevi singa o tuja kubanga tuguji nizeli. Música 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 Amém. 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 O que é isso? Fazendo a palavra na憲ência Realmente só pode sereno Versos que há caminhões A palavra do lugar Caramonha A palavra do Sul Temos a chamar de choro A chamar de choro Essa chamar de choro Temos no final Entre a gente não se ensinou Sabe a chamar de choro Amém. Quando você faz cada pessoa, você vai fazer uma condição? Você faz mais uma vez e os nossos alvos são os alvos. Você faz o nosso Senhor, você faz mais um�cio para você e muito mais é o que você faz! Você faz um alvo, você faz mais um alvo que você faz mais um alvo. Você faz mais um alvo vendedor. Você faz o alvo que você faz mas, você fazrailam o alvo que você faz mas. Amém. 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 O que é o Senhor? O que é você que quer dizer? Amém. Amém. Amém.